Pessoal, quer se lascar, lasque, quer se lascar, lasque, muito cuidado com essa notícia, presta bastante atenção nesse vídeo de hoje, porque pode salvar a sua vida, esse é um golpe comum, eu já fui vítima de um golpe desse, a sorte é que o banco me devolveu o dinheiro integralmente, e realmente não dá para saber o que está acontecendo, já é um modus operandi de muitas delas, então presta bastante atenção nisso, estou dizendo, eu já passei por um problema desse, graças a Deus, o banco me devolveu o dinheiro. Sua mulher tinha três anotações criminais por furto, estelionato e injúria, segundo a polícia, ela explorava beleza para conquistar a confiança nos homens e acessar contas bancárias, aqui segundo a matéria é essa foto, ela explorava beleza, os critérios dos homens são um pouco relativos, mas aí está a suposta moça, agente da 35ª DP, prenderam Raquel de Melo Pereira, de 24 anos, nessa segunda-feira, dia 12, presta atenção no golpe, porque é comum, muito comum, polícia civil do Rio prendeu uma mulher que é apontada como responsável por um golpe, que seduzia homens para ter acesso ao aplicativo de banco nos celulares deles, aí você fala, é mole, não vai acontecer contigo, presta atenção, ela dopa a pessoa, então você não consegue ver, já aconteceu comigo, eu não consegui ver, entendeu? Simplesmente a pessoa se aproxima, você está lá conversando, daqui a pouco você está dopado e a sua conta de banco sumiu, entende? Então não vai achando que você é espertão, que você não vai cair num negócio desse, porque você não consegue ver a partir do momento que alguém coloca isso na sua bebida, claro que se você ficar parado com a sua bebida, como hoje eu sou, isso acaba não acontecendo, mas as criminosas, elas têm uma habilidade muito grande de mexer na bebida sem você ver, então a partir do momento que você está dopado, a pessoa consegue acessar o seu aplicativo do banco, não sei como, às vezes pode ser até que o fato de você estar dopado faz com que você fale coisas, assim, isso eu já não sei como que um golpe desse funcionaria na prática, ela fez transferências bancárias da conta de um homem com quem ela passou a noite, Raquel também usou os cartões de crédito dele, utilizando uma máquina de crédito que levava com ela de acordo com a investigação, então a pessoa ficava dopada e aí ela usava o cartão de crédito e fazia com que a pessoa fizesse ali o que ela, então já tinha três anotações criminais e então eu dopava depois de seduzir, então enfim, uma mulher relativamente jovem dá atenção, você ouve, aí quando você vê, você está dopado, porque de alguma maneira ela colocou a coisa na tua bebida, então é uma situação bem complicada de você conseguir evitar, né? a não ser que evidentemente você não fale com mulheres que você não conhece, o que a gente fala é exercer um pouco a seletividade para evitar dar muita trela para a mulher que você não conheça, né? E tentar evitar algum tipo de contradição quando você vê ali, porque realmente é muito complicado você ver o momento que você está sendo dopado, assim, só fica com a bebida com você, se você for no banheiro você leva a sua bebida junto, se alguém chega muito próximo de você, você tampa a parte de cima da bebida, tomar cuidado, esse já é um golpe comum, ela já tinha três anotações criminais e como ela, várias mulheres que fazem isso, então quadrilha aqui, ó, outra notícia no próprio G1, quadrilha que aplicava golpe de boa noite cinderela, então ela explora a beleza para conquistar a confiança dos homens e acessar seus recursos e causar prejuízo, porque aí ela adota a pessoa, a pessoa fica vulnerável, ela consegue acessar os recursos e causa prejuízo e depois ela some, né? Até pode alegar que você fez até alguma coisa com ela, mas já tem três anotações criminais, bom a gente ver essa pessoa se ferrando, mas eu quero que você decore esse golpe na cabeça para que você evite cair nisso, então sempre com a bebida perto, tampar a bebida, não dar muita trela para a mulher que você não conhece, porque isso pode acontecer com todo mundo, e é o que eu estou falando, não adianta achar que você é espertão, porque a partir do momento que você está dopado, você está dopado, querido, então você não é mais espertão, tomar cuidado para não se lascar, então você está tendo a informação para evitar esse problema, ó, golpe foi presa essa semana, ainda bem colocar a justiça para funcionar, espero que fique presa o tempo que um homem ficaria preso, é isso que a gente espera da justiça brasileira, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.